O vento soprou e o alete chegou, galera, sem trodãozinha, maneira. Galera, vocês gostaram da vinheta nova, mas prepara que vai tomar no final. Então, galera, o vento soprou e eu cheguei, né, como sempre, é porque é o vento que sobra. Vou colocar um secador de cabelo. Um dia vai ser assim, ó. Vai estar eu, a vinheta vai ser assim, ó. Vai estar eu no vento, daí vai no ovelha, daí tá escrito na alete. Daí eu volto. E hoje, galera, a gente vai fazer um vídeo novo chamado Historinha do Professionada. Historinha. Primeira vez que eu joguei alguma coisa. Hoje vai ser a primeira vez que eu joguei paintball. Mas antes de você escutar, quero que você deixe seu like. Você vai se inscrever no canal, que tá aqui embaixo, um botãozinho vermelho. E se você estiver, sei lá, em qualquer lugar no vídeo, se você estiver com a tela baixa, vai estar lá em cima. E peraí que eu vou dar um corte rápido. Não, não vou dar nenhum corte, não, porque não aconteceu o que eu ia achar o que aconteceu. E hoje, galera, é a primeira vez que eu joguei de paintball. Tava eu lá em uma festa com um amigo, o Bruninho, assim, ó. Me liga... Alô? Oi! Alô, gente! Eu quero te chamar pro meu aniversário, vai ser no paintball. Dia 2 do sete. Vai lá, aparece na portaria com o meu presente, tá? Beleza, vou estar lá, Bruninho. Vou estar lá. Daí eu fui lá, né? De boa. Cheguei lá com o presente dele. Oi, Bruninho. Toma aqui o seu presente. Nossa, ué, de valeu. Eu não esperava por um presente desse. Eu tô muito animado pra minha festa. Daí eu fui lá, né? De boa. Ele entrou na van. Imagina 50 moleques. Eu não vou fazer essa cena, não. É difícil. Não vou fazer, não. Não vou fazer. Agora vai ser na imaginação de você. Imagina 50 moleques aí numa van de cabe-cinco. É complicado. Daí nós chegou lá. Ouviu as regras, montou o time. Muito bom. Vamos jogar paintball. Peguei minha arma. Tirei o pacote que é lado e o cara tava na minha frente e eu não aceitava. Fui lá. Beleza, bom peito. Tomei um tiro. Ele tem neutro e saiu embora. Foi legal. Não foi legal porque doeu muito. Esse bebê vai doeu muito. Doeu, doeu, doeu muito. Doeu muito. Deu no segundo round. Fui lá. Tuf, tuf. Porque tuf não para. Tuf, tuf, tuf. Tuf, 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 tuf. Pá. Tomei outro tiro. Doeu, 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 doeu. Tomei outro tiro. Terceiro round. Outro tiro. Quarto round. Tomei outro tiro. Tomei outro tiro. Sabe por quê? Porque fiquei escondido de outro. Só uma hora. Tava eu e o outro cara. Tava assim, ó. Tava que escondido, né? Tuf, tuf, tuf. Vou cortar porque eu vou papar. Mas eu volto. Bem, galera. Fui papar um filé de frango muito gostoso. Nudes. Pediram nudes aqui nudes. Fui papar um filé de frango muito gostoso. E onde é que eu tava? Ah, é mesmo. Imagina cinquenta moleques dentro de uma van. É muita gente. Não, essa parte que eu acho que eu já falei. Ah, é. Eu parei na parte do tiro, né? É, é. Lembrei. Tava aqui. Fiquei aqui. Se liga. Tava assim. Só dava pra ver assim. Tava aí outro cara. Aqui. Tava aí outro cara. Fiz o que o cara não... Fiz o que o monitor pediu pra não fazer. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Que que eu fiz? Acertei o cara. E quando ele gritou neutro, eu acertei bem aqui, ó. Ou exatamente aqui. E aí, como é que faz? O que aconteceu? Quando a gente foi sair, eu ganhei um pedaço de bolo, pedi desculpa pra ele, comi churrasco. Comi mais bolo, e mais bolo, e na volta. Alô, pra caramba, hein? Alô, pra caramba, hein? Falei caramba, hein? Alô, pra caramba, moleque. Um momento engraçado. E eu? Uma humilde criança de nove aninhos. Que que fez? Alô, pra mais, 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 alô, pra, 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 E essa foi a história, galera Se você gostou, dá like Se você não gostou, também dá like Se você é idiota, dá like Se inscreve, que tá aqui embaixo Se você tiver com a tela, daí tá lá em cima Ativa o sininho de notificações Dá like, comenta desafio Porque tá chegando Tá chegando Tá chegando, hein Então é, ó, sábado live ao vivo No ônibus, hein Indo pro Peraltas, moleque Valeu Falou e fui